Eu quero dar uma boa noite a todas e a todos, com alegria, mais uma vez a nossa cidade de Horizonte, dar um forte abraço para o Nezinho, o nosso prefeito, e parabenizá-lo pela persistência na defesa do seu município. E quero aqui agradecer a doação do terreno em que o Nezinho se prontificou a fazer, a nossa Câmara de Vereadores prontamente aprovou, em nome do Roberto Bezerra, quero saudar todos os nossos vereadores e vereadoras de Horizonte e registrar. E que se não fosse a doação do terreno, nós não teríamos condições de estar aqui fazendo, dando essa ordem de serviços para construir essa agência, porque no nosso orçamento não tem transmissão para a compra de terrenos. Portanto, essa parceria em que o Nezinho, as comunidades daqui de Horizonte, a Câmara de Vereadores, esse ato que aqui iniciou com o apoio do José Aito, o nosso deputado federal, essa sua maneira simples de ser, mas pega no nosso pé, no dia a dia, nos liga, quer saber como é que está o projeto, se já foi empenhado, se já foi licitado, em que passo e contra, aonde é que foi publicado. E é dessa maneira que nós precisamos de deputados federais. O Dando Zé, você que foi prefeito, foi vereador e hoje é deputado federal, conhece muito bem essa necessidade desse acompanhamento de perto. E aqui o nosso Chico César fez escola. Ele também vai se par desse time, o Nezinho aprendeu o caminho. E o Falcúnia, aqui em Pacajus, também não era diferente. Por isso, essa região aqui é uma das regiões que mais se desenvolve no estado do Ceará. Se a gente observar os projetos industriais, a infraestrutura, as condições que estão sendo montadas entre essas duas cidades, é muito forte. E é para isso que nós fazemos política. As pessoas do Executivo, as pessoas do Legislativo e a comunidade precisam ter bons projetos. E quem tem bons projetos, sempre é aprovado. Essa agência, aqui em Horizonte, ela inicia com 5.059 aposentados e pensionistas. Esse público todo, até então, ele vai para Pacajus, A outra de Janira, a nossa gerente de agência, acolhe bem, mas ela gosta tanto de Horizonte que a moradia dela, o seu lar, fica aqui em Horizonte. Por isso, se vocês convidarem um pouquinho, não é a comunidade de Horizonte que vai deixar Pacajus. É a gerente de Pacajus que deverá querer vir junto com a comunidade de Horizonte, mas aí tem que falar com o Fã Cunha, porque ele também quer ter uma boa gerente e as mulheres sempre trabalham muito melhor do que nós somos. Por isso, Lerzínio, vamos nos organizar, porque as mulheres atendem, são mais sensibilizadas, são mais atenciosas e a nossa previdência social, a ampla maioria dos nossos servidores, são mulheres. Talvez seja por isso em que ela hoje está atendendo muito melhor do que quando a ampla maioria eram apenas homens. Essa agência, além de começar com 5.059 aposentados e pensionistas, a nossa folha mensal de pagamento é da ordem de 2.200.000 reais. Esse é o montante que a previdência social paga todo mês, entre o dia 25 de um mês e o quinto dia do mês subsequente. Esse dinheiro vai para nossas famílias e volta através do comércio, do setor de serviços. E essa é uma das razões de crescimento da economia, aonde se encontram as nossas agências, as agências da previdência social. O presidente Lula, o governo federal, tem o compromisso de trazer as agências para mais próximo da moradia dos trabalhadores e das suas famílias. Porque a previdência, como a gente sabe, acompanha toda a vida do trabalhador e dos seus filhos e da sua família. Quer ver um exemplo? Quando a nossa mulher ganha a criança, nós garantimos o salário maternidade. São os quatro primeiros meses. Em seguida, durante toda a vida de trabalho. Se nós adoecermos, a gente tem a licença de saúde ou a licença de acidente de trabalho. Quando chega na terceira idade, e aqui só tem juventude acumulada em parte desse palanque, embora tenha dito que é a plateia, mas eu acho que é muito mais o próprio ministro. Portanto, quando chega na terceira idade, a gente tem a aposentadoria. E quando Deus nos leva, a gente tem a pensão para proteger nossos filhos, nossa família. Essa previdência cuida da família do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos abrindo 339 novas agências na nossa região, na região nordeste. E nesse número, 57 delas são no nosso estado, o estado do Ceará. Nós, em 86 anos, havíamos chegado a 43 municípios do estado do Ceará. Na nossa gestão, em 2009 e 2010, estamos indo para mais 57 municípios. Passam a ser 100 municípios do estado do Ceará, com a agência da previdência social. Uns prédios com 330 metros de área construída, totalmente climatizado, para atender bem os nossos trabalhadores e também os funcionários do INSS. Porque eles são filhos de Deus e precisam do ambiente para trabalhar bem e poder cuidar bem de todos nós. Essas agências têm acessibilidade para que a terceira idade, o idoso, chegue ali sem dificuldade. O portador de deficiência, o encadeirado, aquele que usa cadeira de roda, possa chegar com facilidade e totalmente automatizado, para conceder o benefício em até meia hora. Desde janeiro de 2009, que nós aposentamos o saco de documentos para conceder o benefício previdenciário para o trabalhador urbano. Ele chega na nossa agência com o dia e hora marcado e em até meia hora ele sai com a certidão do seu benefício. Ele, ao chegar, a gente emite o extrato da sua vida previdenciária. Esse extrato tem todos os vínculos e precatícios e todas as contribuições de mês a mês, de julho de 1994 para cá. E ele tendo acordo, em até meia hora ele sai com a certidão do seu benefício. Ainda sobra um tempinho para falar do padroeiro, que é São João, aqui em Horizonte, para falar da festa da comunidade, o aniversário da mulher, que é sempre bom a gente lembrar dois aniversários, o de nascimento e a data que ela nos aceitou, para a gente ser o seu companheiro, porque nós damos muito trabalho, lembrar do batizado da criança e, acima de tudo, aquele que acompanha o esporte, falar do seu time, falar de um belo time no estado do Ceará, que é o nosso ferroviário, está invicto. O Ceará é um ferroviário. O nosso ferroviário está invicto. Nesse 2009 ainda não perdeu nenhuma partida, mas também que não jogou ainda, não é verdade? Por isso. Portanto, gente, nós jogamos o migro, não perdemos não, viu? Mas não perdemos não. Tivemos sorte. Portanto, enquanto tiver alfabeto, não se iludam, o ferroviário está na disputa. Portanto, gente, nós, agora, a partir de janeiro de 2010, desde o dia 4 de janeiro, estamos também aposentando saco de documentos para o agricultor familiar. Aqui em Horizonte, em Pacajus, no estado do Ceará, quem tem propriedade, com até quatro módulos fiscal de terra, e aqui o módulo tem 30 hectares. Portanto, aqui em Horizonte, quem tem propriedade de até 120 hectares, integra a agricultura familiar. E desde o dia 4 de janeiro, que não precisa mais trazer nenhum documento para comprovar sua condição de agricultor familiar. Ele chega na nossa agência, a gente emite o extrato da sua propriedade, lá tem a quantidade de hectares, e a gente concede o seu benefício em até meia hora. No Brasil, já são 5 milhões e 119 mil proprietários nesta situação. E para o BEI...